Fala, amigo torcedor, tudo tranquilo? Espero que sim. Vim falar do São Paulo. São Paulo que ganhou ontem de 3x1 do Juventude. Se mantém agora na Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória garantiu matematicamente o São Paulo na Série A. Grande vitória. Dois gols do Luciano e um gol do Carelli. Com o Morubi lotado. Foi 40 mil torcedores no Morubi. Foi uma grande partida do São Paulo. Tem notícias do São Paulo. Notícias sobre jogadores. Vou falar sobre o Shailon. Também vou falar sobre o goleiro Jean. E também vou falar um pouco sobre o Rogério Senna e se ele vai ficar ou não no São Paulo. Mas antes de continuar o vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Então, continuando. Se inscreva, deixa o like. E ativa notificações. Que é muito importante. Beleza? Começando. Vou falar sobre o Shailon. Shailon fez um acordo com a diretoria do São Paulo e deixou o São Paulo. O jogador não vai jogar no São Paulo. Ele tinha contrato até dia 21 de janeiro de 2022. Mas ele conseguiu antecipar sua saída do São Paulo. Inclusive, ele já foi liberado das atividades com o elenco. E ele já está livre para acertar com outro clube. Ele foi emprestado para o Goiás na temporada passada. Shailon permaneceu no elenco do São Paulo para 2021 após agradar o técnico Hernan Crespo. Eu lembro que o Crespo usava o Shailon em vez de usar o Hernanes. Se Shailon morto aí, o Crespo insistia nele. Acabou que ele não foi nem utilizado nem pelo Crespo mais, nem pelo Rogério Senna. Lembrando que Shailon chegou no São Paulo em 2017 e fez apenas 11 partidas na temporada 2021. Nesse ano, ele só jogou 11 vezes pelo São Paulo e não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Jogador bem fraco, lento. Jogador descompromissado com o São Paulo. Bem fraco, 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 fraquinho esse Shailon aí. Agora eu vou falar sobre o Jean, Jean que estava no Serro Portenho do Paraguai. O São Paulo aceitou a proposta de 1,1 milhão de dólares, cerca de 6,2 milhões do Serro Portenho para a venda dos direitos do atleta. Então, o São Paulo vai ficar com cerca de 6,2 milhões pela venda do goleiro Jean. Ele foi emprestado ao clube paraguaio, depois que ele se destacou pela equipe do Atlético Goianiense. São Paulo, lembrando, comprou ele do Bahia por cerca de 9,8 milhões. E ele acabou ficando na reserva pela maioria das vezes e não foi muito utilizado no São Paulo. Ele foi acusado também no final de 2019, ele foi acusado por agressão à sua esposa durante as férias nos Estados Unidos. E isso acabou, que o São Paulo acabou afastando o jogador. Então, ele teve que, ele passou pelo Atlético Goianiense, fez um bom campeonato pelo Atlético Goianiense. Ele somou 46 partidas e anotou até 6 gols no Atlético Goianiense. Aí, ele teve que refazer também sua carreira lá no Cerro Portenho do Paraguai, porque acabou ficando sem espaço aqui no Cruze Brasileiros, por causa da sua agressão que ele cometeu na sua esposa. Aí, ele refez sua carreira lá no clube paraguaio. Essa é a segunda venda do São Paulo esse ano. São Paulo vendeu também o Paulinho Boia Palo Metalístico, da Ucrânia. O clube ficou com cerca de 7 milhões na transação. Então, segunda venda, mais uma venda de um jogador. São Paulo que precisa fazer caixa imediatamente, que tem várias dívidas. A dívida do São Paulo chega aos 700 milhões. E o Rogério Senna deu uma declaração que pegou até a diretoria do São Paulo de surpresa, porque a diretoria do São Paulo não pretendia trocar de treinador. E o Rogério Senna deu a última entrevista como se fosse em tom de despedida. Aí, pegou a diretoria do São Paulo de surpresa, que marcou a reunião para hoje, para decidir o futuro do treinador e ver qual que é as intenções de Rogério Senna. Muitos dizem também que a declaração do Rogério foi por conta que ele quer que a diretoria contrate jogadores para incorporar o elenco, mas a diretoria do São Paulo já disse que não vai fazer grandes contratações. A declaração do Rogério foi a seguinte. Ele disse que é um alívio o que foi feito ontem, né? Mas o São Paulo merece muito mais do que passar um ano, como foi em 2021. Ele falou que não tem planos para 2022 e disse que tem mais três dias de trabalho, mais três dias ainda de trabalho e 2022 fica para frente, afirmou o Rogério Senna. Rogério Senna, eu acho que ele vai ficar, deve ser só uma pressão mesmo para a diretoria contratar mais jogadores. Ele deve ficar assim no São Paulo. Eu acho que tem que manter ele e contratar umas peças também, montar um bom elenco para fazer um campeonato brasileiro melhor e, quem sabe, conquistar o B do Campeonato Paulista e conquistar mais títulos também da temporada de 2022, que foi uma temporada bem ruim. O final de temporada começou bem, depois desandou tudo. Começou muito mal o Campeonato Brasileiro com o Crespo e o Rogério Senna conseguiu dar uma recuperada ainda. Quase o São Paulo poderia até ser rebaixado ali com o Grêmio. Já meio que o São Paulo conseguiu se recuperar, grande vitória contra a Juventude. Carelli marcou, o Luciano marcou e agora vai para a última partida contra o América Mineiro. Então é isso, deixa seu like se você não deixou ainda, sua opinião também. Deixa sua opinião, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e torne-se membro do canal. Forte abraço e vamos São Paulo. Forte abraço e vamos lá.